Perdioga é uma cidade naturalmente acessível. Seu território plano permite que cidadãos e turistas desfrutem de caminhadas e passeios de bicicleta. Os seus 33 quilômetros de orla também são atrativos, com praias de baixa declividade, areias compactas e mar calmo. Essas características atraem visitantes especiais, pessoas com problemas de mobilidade temporária ou permanente, idosos, obesos e convalescentes. Se por sua vez a natureza foi generosa com Bertioga, a administração pública vem fazendo sua parte para garantir acessibilidade em todo o território da cidade. Todas as obras executadas recentemente já contam com planos de mobilidade urbana e planejamento de acessibilidade. Uma das principais avenidas da cidade, a 19 de maio, foi totalmente reurbanizada. O projeto foi elaborado em parceria com a comunidade e contempla ciclovia e passagem de nível para cadeirantes e pessoas com mobilidade reduzida. O calçadão da orla da praia, no centro da cidade, também foi reurbanizado. Com o projeto de autoria do renomado arquiteto Rui Otaque, além do exuberante paisagismo e das peças com motivos marinhos, a obra ainda conta com áreas de contemplação e de convivência totalmente acessíveis. Rampas, calçadão, espaços para ciclovia e calçadas demonstram a preocupação com a mobilidade urbana e a aplicação da NBR 9050. Mais uma etapa da obra já tem início e o projeto foi adaptado para receber a Academia Inclusiva. São aparelhos especiais para serem utilizados por cadeirantes numa parceria com o governo do Estado por meio da Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência. O projeto habitacional também merece destaque em Bertioga. A reurbanização do bairro Vicente de Carvalho II, desenvolvido em parceria com o governo do Estado de São Paulo, é um dos maiores da região. O bairro está sendo totalmente reurbanizado, contando com rampas para acesso de deficientes e cadeirantes. Todos os veículos da frota de ônibus municipal são adaptados, uma exigência da Prefeitura, atendida pela empresa e concessionária do transporte público do município. Além disso, a Prefeitura implantou pisos podotáteis nos principais pontos de ônibus da cidade e os novos terminais de passageiros. Em construção, atendem todas as normas de acessibilidade. A Diretoria de Acessibilidade e Inclusão, em parceria com o Conselho Municipal do Deficiente, está pondo em prática a Comissão Urbanística de Acessibilidade, que inclui orientações sobre imobiliário urbano, calçamento, acessibilidade nos imóveis públicos e comerciais. Bertioga vem a cada ano se projetando como cidade-destino do turismo acessível. O sucesso do programa pré-acessível é um exemplo. Em parceria com entidades e clubes de servir, já atendeu desde 2010 mais de 3 mil pessoas. As cadeiras anfíbias proporcionam segurança durante o banho de mar para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. A possibilidade de práticas esportivas acessíveis é um destaque na cidade, como ecovela, ecocaiaque, canoa vaiana, ecotrilhas, entre outras realizadas na areia e no mar. O objetivo é a inclusão de pessoas com deficiência e proporcionar atividades de lazer assistidas de forma autônoma e independente. As atividades desenvolvidas em Bertioga garantiram ao município o certificado de finalista do terceiro prêmio Ações Inclusivas para Pessoas com Deficiência em 2012, concedido pela Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência do Estado de São Paulo. Eu acho que a inclusão começa a proporcionar esse momento de lazer. Lazer, cultura, eu acho que isso é inclusão, né? Trabalho, respeito, e a gente conquistar nosso espaço. Ser deficiente é isso, é ter oportunidade igual para todos. Nossa, é uma sensação de liberdade, assim, indescritível, né? Eu acredito que tinha que ter esse tipo de evento umas quatro, cinco vezes no ano para a galera poder aproveitar, enfim, igual a todo mundo, né? Nunca andei de caiaque e hoje foi a minha primeira vez e eu gostei muito andar de caiaque. E aí E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL